Mateu, onde é eu? Mãe, o Mateu tá chegando. Marco? A Anne ligou dizendo que o Mateu tá chegando. Marco? Marco? A Fernanda tá gata? Ei, Mateu! Mateu, você já é o gatinho lindo da vovó. Mateu! Gente, quem que tá chegando? Binho, quem tá chegando? Quem tá chegando, Binho? Mateus, o Mateu tá chegando? Mateu tá chegando! Ah, o Mateuzinho tá chegando, lindinho. Vem, Mateu! Vem, Mateu! Mateu, venha com muita saúde, muito amor, muito carinho, que essa família merece. Se esperando com muito amor. Vem, 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 Mateu! Vem, Mateu! Vem, Mateu! Mateu! Vem, Mateus tá chegando! Vem, aben phone! Vem, Mateu! Vem, Mateu! Fê, estou super ansiosa para a chegada do Matheu, bem louco, beijo. Matheu, 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 Matheu! Seja bem-vindo, Matheu! Amo muito vocês! Mamãe, eu te quero! Eu já vi os meus pais com o Thaís. Vem logo, Matheu! Não está na rua, não consegui juízo para o Matheu. Olha, ficou quase o meu xará, hein? Vem, Matheu! Vem, Matheu! Matheu, esse caminho! Matheu, 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 Matheu! Matheu, Matheu, Matheu! Matheu, 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 Matheu! Matheu, Matheu! Matheu! Matheu, Matheu! Matheu, Matheu! Matheu, vamos lá. Matheu! Matheu, você está na minha vida. Atravo, Matheu! Matheu! Matheu, vamos lá. Mateo 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 Vem Mateo Vem Mateo Mateo está a Shiger Aleluia Mateo Mateo Está a Shiger Mateo está a Shiger Seja bem-vindo, querido, até breve. Até a hora. Mateo! Grande, Mateo! Bora, moçada, tudo chegando. Welcome, Mateo! Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Bem, Mateo! Mateo está chegando! Mateo! Vem, Mateo! Mateo está chegando! Bora, toma bola, querido, Mateo! Vem, Mateo! Vem, Mateo! Vem, Mateo! Vem, Mateo! Vem, Mateo! Vem, Mateo! Ta grande soeur, vai ser super fiel de toi. E, gros bisous à Fernanda e a teu papa. Hey, Mateo, tu arrives en mois de mars, au temps de janvier. Bienvenue au Frenchmantin, Fernanda e ta grande soeur aussi. Tudo bom a toi. Tchau, tchau! Ti-vos à Fernanda e a teu aque? Eu-i-i-i tchau! Sali, Mateo, salut! I-i-i-i-i! M-i-i-i! No-o-o-o-o,マ-teo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Seja bem-vindo, Matheus, que veio com muita luz. Uma boa hora. Fê, um beijo. Fê, um beijo, Matheus. Matheus chegando. E aí, Matheusinho? O Matheus tá chegando. O Matheus tá chegando. O Matheus tá chegando. Matheus, caminho. O Matheus tá chegando. O Matheus tá chegando, hein? Matheus, vai rir. Matheus? Está chegando. Viva, seja bem-vindo. O Matheus tá chegando. O Matheus tá chegando. O Matheus tá chegando. Eu tô chegando. E aí, Matheus? Matheus tá chegando. Aê, bem-vindo aê, rapaz. Felicitação, você é meu beijo. Matheus. Matheus tá chegando. Matheus tá chegando. Matheus tá chegando. E aí, Matheus? Que Deus traga muita bênção na chegada do Matheus. Matheus tá chegando. Matheus tá chegando. Matheus tá chegando. Matheus, é um grande abraço. Matheus tá chegando. E assim ficou pronto. Legenda Adriana Zanotto